o salve salve galera beleza pessoal tem muita gente aí nos comentários tem pedido para fazer um vídeo falando sobre o porta-malas e como que ficou a subida do porta-malas depois que eu coloquei o arofólio tá bom então pessoal você tá chegando agora no canal já se inscreve deixa o like e ao final do vídeo deixa um comentário aí tá bom e se puder também compartilhe o vídeo para ajudar tá bom bom pessoal esse é meu onyx midnight tá e esse é o porta-malas para quem não sabe pessoal coloquei esse arofólio arofólio de fibra eu comprei ele no mercado livre vocês quiserem também eu vou estar mandando o link do pessoal do arofólio tá e esse arofólio ele pesa em torno de um quilo pessoal ele é de fibra super leve tá e como que ficou abertura do porta-malas do do onyx midnight pessoal antigamente quando você abriu o veículo ele abre todo de uma vez dava até uma pancada aqui para cima agora não pessoal quando você vai abrir o porta-malas ó ele já não levanta totalmente por quê porque tem esse pequeno peso e a mola dele já sofre um pouquinho tá mas sinceramente pessoal eu acho que ele já abre o suficiente ó tá vendo como que ele fica ele já tá aberto praticamente o suficiente você abre ele vem com dedinho ó simplesmente termina de abrir tá bom ó esse é o porta-mala do veículo eles são 469 469 litros tá é um porta-mala bom não é o porta-mala ruim é só tem que tomar um cuidado pessoal que é muito comum as pessoas baterem mala bater alguma coisa aqui nessa lateral a própria gm ela vem de uma pequena fita que você coloca aqui o valor aproximadamente uns 100 reais eu não coloquei ainda porque eu andei negociando com o rapaz aí para ver se ele consegue uma lá na na concessionária mas ainda até agora nada você vê como que é né mas eu acho que essa tirinha aqui alguma fita alguma coisa é interessante você colocar porque é muito comum pessoas colocarem mala coloca aqui o apoio bate aqui e qualquer colocado qualquer pezinho alguma coisa que já passa aqui já risca totalmente o carro tá então é interessante você colocar algo esse é o porta-mala tá eu não sei se vocês vão conseguir ver direito porque tá meio escuro tá ele tem um probleminha que ele tem essa parte aqui ó poderia ser ter um acabamento um pouquinho melhor né tem uma luzinha ó uma luzinha interna eu acho muito fraquinha a coisinha muito simples o tamanho do porta-mala é bom é grande é claro que tem carro sedãs porta-mala maior mas eu acho o tamanho interessante ainda tem uma pequena luzinha de cortesia é uma pena que sua luzinho acho que tá muito mal posicionada ela poderia ser na lateral do do porta-mala alguma coisa assim acho que iluminaria melhor e ficaria acho bem mais posicionada seria bem melhor e ali aquela barrinha de ferro ali ó poderia ter um acabamento mas o ônix como ele é um carro meio que de entrada né pessoal compacto de entrada pode se esperar muito não então galera que vocês puderem coloca sempre um protetor aqui tá acho muito interessante isso vai proteger vocês de riscarem o carro e a questão do aerofólio teve essa teve essa pequena mudança tá na abertura eu achei interessante pessoal porque antes o porta-mala ele abria de uma vez ó você apertava ele já subia com tudo dava uma pancada agora para o aerofólio já não sobe tanto você só vendo aquele detalhezinho para ele terminar de subir tá bom pessoal você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e coloca um comentário aí pessoal que vocês têm achado do canal vídeos para o próximo sugestão os próximos vídeos tá bom e deixa um hashtag aí saulo correia tá bom tá bem é e também pessoal a gente tá com uma campanha do seja membro tá que que é o seja membro seja membro para você dar um apoio para gente financeiro tá infelizmente a gente canal pequeno pessoal a gente não tem retorno nenhum do youtube tá então se você puder clica no seja membro tem valor a partir de 99 e vocês vão ter direito a lives exclusivas falar mais com a gente diretamente vai ter também talvez futuramente a gente vai começar a vender camiseta alguma coisa assim tá bom então pessoal a gente gente precisa muito de vocês para crescer e para gente ter algum algum retorno alguma coisa a gente precisa muito de vocês então se possível fica no seja membro pessoal assim no canal seja um contribuinte tá bom desde já agradeço e muito obrigado obrigado